Hei, amigos! Aqui quem fala é o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Roblox aqui no Godenote TV. E hoje estamos aqui para sobreviver contra o gigante. E hoje o gigante é o Bacon Hair, galera. Então a gente tá fazendo o quê? Sentando um chumbo nele, ó. Olha lá, acaba com o gigante porque o gigante aqui não funciona. Esse daqui é o Attack on Titan do Roblox. Ai, meu Deus, ele tá vindo na minha direção. Então, preciso de dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu consigo comprar itens melhores. Então, vamos atrás desse dinheiro aqui. Será que eu já posso comprar alguma coisa? Eu tô usando esse. Não, eu tenho 129, galera. Não posso comprar nada. Olha, pelo que eu tô conhecendo do pouco do game, eu já gostei bastante. Ele tem uma fluidez muito bacana. Ele é bem feito. E, ó, dá pra você arrebentar ele de longe, ó. E cada bala que você acerta, você ganha uma moeda. Fora as outras moedas que você pode pegar aqui, ó. Pegando o cifrão. Vamos lá. Vamos pegar, vamos farmar, porque daí eu já compro outra coisa. Com certeza, quando a gente destruir esse Bacon Hair gigante, a gente vai ganhar uma grana bem bacana. Ó, continuar atirando nele. Se acertar na cabeça, parece que ganha dois. Olha lá. Eu tenho quase certeza, porque é crítico, né? Aí, ó. Três. Ficou 302 já, galera. Eu posso comprar o Stiling. Aí. Stilingada na cara agora. Eita, que esse daqui tá bravo, hein? Tá soltando até... Até raio. Meteoro. Eu falo que Bacon Hair é um perigo. Bacon Hair é um perigo, meu amigo. Eles estão dominando o Roblox de novo, ó. Eles estão retornando das profundezas por coisa de Vegans. Eu já tô fazendo muito dinheiro já, de novo. Você não vai pisar em mim. Não adianta. Você não vai pisar em mim, amigo. Você pode tirar esse cabelinho da chuva. Ele tá muito querendo eu, porque eu devo ter dado muito dano nele já, galera. Vamos acertar na cara dele pra fazer bônus, ó. Boa. Já era. Vai cair, vai cair. Vai tombar. Nossa, derrubou a menina. Não sei porque ela foi fazer ali perto. Nossa, explodimos ele, ó. Victory! Godenot. Eu acho que eu upei pra nível 5, pelo jeito, né? E eu gostei muito do jogo. Toda vez que eu trago um jogo pra conhecer e eu gosto, eu fico muito feliz. Porque eu apresento um jogo que você pode jogar e se divertir. Ah lá, começou, ó. Começou. Botou o careca, galera. Quando bota o careca assim, lascou, entendeu? Vamos lá, vamos chumbar ele. Eu já vou pra nível 6. Eu tô quase chegando a mil. Eu vou juntar mil. Porque eu quero ver se eu consigo comprar uma arma bacana. Tô com 900 agora. Eita, que isso. Ela tá mandando um chumbo ali de crossbow. É, ele que é eu, galera. Também eu tô exagerando no dano. Sai fora, carecudo. Só pode ter um careca aqui. Tá, tem que dar pra comprar. Ah, tem que ir comprando de 1 em 1, galera. Não adianta eu juntar dinheiro. Agora eu tô ganhando de 2 em 2. Boa. Acerta na careca que dá mais dano, ó. A carecona dele, ó. Brilhando. Já tô com 600. O próximo acho que é 700 e alguma coisa, né? Eu já vou comprar. Ah, não. É mil e pouco. Peraí, prisioneiro gigante, careca. Eu sei que você tá bravo. Calma, calma, calma. Ele tá muito... Nossa, ele tá destruindo tudo. Continua atirando. Ai! Pisou no careca. Aí não pode. Aí não pode, meus amigos. Eu acho que é interessante jogar em primeira pessoa. Vamos ver, ó. Ah, e primeira pessoa é bacana. Só que pra fugir eu prefiro em terceira. Olha lá. Ele quer eu de novo. Ele quer ser o único careca desse jogo. Cumpamos mais um nível. Vou mirar na cabeça pra ganhar 4 pontos. 4 em dinheiro, na verdade, né? Muito bom. E o que eu entendi ali, tá multiplicado meu XP por 3. Por isso que eu tô evoluindo tão rápido assim. Toma. Só 4 em dinheiro, galera. Quanto dá critical, né? 2, 2. 1.140. Vamos lá. Esse daqui vai estourar. Quanto que eu precisava mesmo? 1.250. Bora, então. Eu vou conseguir. E ainda a gente vai destruir esse cabeçudo aí, ó. Já era, carecão. Prefiro bacon hair. Bacon hair pelo menos tem cabelo. Você é careca. Aí, muito bom. Nível... Nível 144... 100... Meu Deus. Tem gente que não sabe brincar, né? Agora estamos aqui com a arma de banana. Pistola de banana, na verdade, né? Vamos lá. Quem que vai ser? Giant bacon hair de novo. Eu percebi que quando é o giant bacon hair... Tem essas... Moedinhas aqui pra pegar, né? Quanto que é o próximo mesmo? 3.500, galera. É, eu vou precisar de bastante dinheiro. Mas, agora eu tenho a arma de banana, meu amigo. Quanto mais você compra... Mais você lucra. Olha lá. E mais forte vai ficando também. Rebenta ele, ó. Já tô com 2.000. Se eu já cheguei em 2.000, 3.500... Não vai ser nada pra nós. Vamos nessa. Só tem que continuar dando dano nele... Pra fazer dinheiro. Nível 11... Por que será que tá multiplicado por 3? Ah, não. Não tá multiplicado. Eu tenho que pagar Robux. Mas o XP aqui é fácil, né? Se tiver multiplicado por 3, então... Meu Deus. O farm é absurdo, né, galera? Imagina só. Se eu já tô upando assim, imagina... Multiplicado. E eu achei bem bacana o jogo. É um jogo pra você curtir nos seus momentos de tédio. E é um jogo bem feito, até. É aquele jogo viciante de farm. E você quer cada vez mais saber... O que vem logo após, né? Quer fazer mais e mais dinheiro. E o pá de nível. É, ele tá querendo caçar uma pessoa que tá ali dentro. E ele tá ficando preso. Pra nós é lucro, né? Eita, caramba. Nossa, ele deu um ataquezão ali. E se eu tivesse naquela linha... Já era. Esse meteoro deve ser hit kill também. Tá, vamos lá. 3.500... Ficou quase. Aí, vamos prender ele. Conseguimos, galera. Vamos lá. 7. Nossa senhora. 7.14, né? Ele é mais lento. Mas... O dinheiro... Então, assim, eu acho que não altera muito. Só velocidade. Porque o ganho é absurdo. 7.14... É muito dinheiro. Apesar de que o quê, galera? Eu vou precisar de 7.250 agora. É bastante dinheiro. Então, eu vou ter que fazer muito dinheiro. Eu tô quase em nível 15. Vamos lá. Esse bacon hair aqui vai... Te arraste pra cima já. E parece que tem gigantes raros. Porque esse é comum. Deve ter raro, épico e lendário. Eu acho, tá? Porque embaixo do nome dele aqui, ó. Tá, ó. Comum. Então, com certeza, deve ter outros gigantes. Que deve dar muito dinheiro. Então, tem que esperar acontecer o evento, né? Ai, meu Deus. Ele tá vindo em mim. Ele tá vindo em mim. Ele tá vindo. Não, não pisa, não. Não pisa, não. Não pisa, não. Aê. Nossa, ele é muito rápido pra um gigante. Aê. Fica preso aí. Fica preso aí. É, não precisa necessariamente acertar na cabeça pra dar crítico, não. É só ficar acertando, o crítico uma hora vem. Eita. Eita. Pera aí que eu vou ficar aqui dentro, galera. Eu não vou morrer, não. Aí, ó. Já era. Vai explodir. Eita, tá pegando fogo os blocos. Tá, 14. Ele tá quase sendo destruído, galera. Falta pouco, falta pouco. Vamos nessa. Tô com 2 mil em dinheiro. Já era. Vai acabar. Pode vir, pode vir. Sinta sua derrota. É, isso aí, galera. Sobrevivi. A galera foi tudo aí, ó. Que LED. Eu e o Nupx. Vamos lá. 2,700. Tá. O castelo. O que que vai ser? Prisioneiro. Comum de novo. É, o prisioneiro também dropa o dinheiro. Eu pensava que não. Mas... Que isso, mano? Ah, aí foi puramente azar, né? Porque... Não tem nem sentido. Eu tá andando e ser atingido por um raio aleatório, assim, né? Então foi totalmente azar, galera. Deixa eu pegar o dinheiro aqui também, porque o dinheiro é muito bom. Eu tô com quase 4 mil. Corre, corre. Nossa, sobrevivi agora. Eu já não sobrevivi mais. Já perdi essa... Essa tag. Mas eu posso ir atrás de dinheiro. Dinheiro é muito bom. Deixa eu pegar o dinheiro aqui, ó. Boa. Sai, careca. Para com isso, careca. Tá correndo atrás do menino banana ali, ó. Ele não gosta de banana. Olha lá. Pisou no menino banana, mas o menino banana é rápido. Tô com 5 mil. Mais 7 mil, galera. Mais 2 mil. A gente consegue comprar outra arma. Ela só é lenta, mas ela dá do dinheiro nessa daqui. Vamos pegar aqui, ó. Aê. Acelera o processo, né? Deixa eu vir para trás aqui, que eu vi aqui também. Eu vi lá dentro dessa fortaleza do castelo aí. Eu vi que tinha dinheiro também. Ah lá, tem dinheiro lá dentro também. Eita, perigoso esses raios, hein? Eita. Calma aí. Peguei. 6 mil. Falta 1.200, né? 7 mil. É 7.250. É uma arma de paintball. Eu acho que ela vai ser super rápida e vai dar muito dinheiro. Vamos lá. Esse é um momento que demora um pouquinho. Mas o lucro é certo. Vamos acabar com esse careca aí. Nível 19. Até o final desse vídeo eu vou para nível 20. Tá bom então, né? Exagerado, exagerado ele. Tudo bem. Vamos lá. Bala no careca. Bala no carecudo. 6.600. Bala no carecudo. 6.800. Eu estou quase, galera. Falta muito pouco. Falta muito pouco. 7 mil. 7 mil. É, eu vou chegar a nível 20. Vou chegar a nível 20 e vou conquistar o dinheiro que eu preciso. Eu não fui atingido no começo do... Até a metade. Até quase o final do vídeo. Eu não fui acertado. E agora eu não paro de ser acertado. Nossa, dá para acertar de extremamente longe. Consegui. Vamos lá. Acabou agora para você, amigo. Agora é seu fim. Estou ganhando de 5 a 10, mas a velocidade é absurda, galera. Eu prefiro velocidade do que dano, porque é muito mais rápido. E eu fui que led, né? Mas é isso, galera. Esse daqui é o Survive the Giant. Você tem que sobreviver ao gigante. E eu acredito que deve ter gigantes que devem ter uma raridade diferente. Olha lá. Tem gigante diferente. Esse é o Giant Big Games Mascote. Mas eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido. O nome do jogo está sempre na descrição dos vídeos, tá? Se divirta. Tamo junto. Até a próxima aí. Falou.